Salve galera, uhul, vamos tirar a tinta e mais um aqui, olha aí, Serradão Goiano BR-020, olha os hipês aí, guerreiro né, mesmo no meio do fogo, ele acabou de ser queimado, tá tudo preto, ainda consegue florir né, BR-020 aqui no trecho Rosário Simolândia, eu vou lá no nosso, pra falar nos hipês, olha eles aí, direita e esquerda, do lado de cá tem bastante, solzão rachando, eita, madame em casa com um abendõezinho aqui ó, mas tá feliz com o meu doce, 33 graus, temperatura puxada, mas na vinda nós pegamos até 40 graus, queimado, escambau, tá muito pesado, olha mais hipês ali ó, cerradão meio sem cor né, e olha a reta aí, eu acho que bem ali já é a entrada de posse, segurar até aquela placa ali pra gente ver, olha o hipêsão aí, ô maravilha né, é isso mesmo, entrada pra posse, Brasília, Goiânia, segue posse, a direita, Alvorada do Norte, Formosa, segue, segue o fluxo, é, tem, tinha um radar aqui na entrada de posse, não sei se ainda vai ter, não tem não, viaduto aqui, acesso pra posse aí pessoal, 020, a mata de guriti ali ó, na baixada né, fechou meu povo, chegando ali em cima, a Holândia a gente abre mais um vídeo aí, BR 020, olha os guritis aí, e aí